Gente, a minha receita pra vocês hoje é um bolo de limão com cobertura de limão. Este bolo fica muito delicioso, ele fica com o azedinho do limão e tem essa cobertura que é assim, ó, simplesmente maravilhosa, muito fácil de fazer. É um bolo amanteigado e com esse sabor do limão que fica assim, ó, maravilhoso. Vocês nunca mais vão dizer que não gostam de bolo de limão, gente. Porque este bolo é assim, ó, depois que come este bolo, olha isso aqui. Tanto a massa do bolo, ela é amanteigada, tem um saborzinho de limão, assim, ó, maravilhoso. E esta cobertura, então, ó, super deliciosa. Então, agora vamos ver como que se faz. Então, gente, pra fazer este bolo, eu vou usar a batedeira no começo da receita. Pra bater bem a margarina, eu tenho aqui três colheres de margarina. Uma xícara de açúcar, eu vou colocar aqui pra bater junto. E uma pitadinha de sal, também aqui junto. Agora, eu vou deixar bater um pouco pra ela ficar branquinha. A gente deixa bater até ficar assim. Bem cremosa, bem macia e bem branquinha. Agora, eu vou ligar novamente e vou colocar os ovos. Eu tenho que colocar ali três ovos. Só que eu não vou colocar assim tudo de vez, tá, gente? Eu vou ligar a batedeira e vou colocando, tentando colocar de um em um. Agora, que está bem batido, olhem como que ela está. Eu vou desgrudar um pouquinho, porque fica na beiradinha, assim, umas... Umas partes que a batedeira não consegue pegar bem. Então, eu só vou descolar isso aqui, desgrudar. Agora, eu vou ligar novamente. E vou colocar ali meia xícara de leite. Pronto. Agora, eu não vou mais usar a batedeira. Agora, eu preciso colocar aqui raspas de limão, a gosto. Eu já lavei bem o limão. Lavei bem lavadinho. Eu vou raspar um pouquinho da casca do limão. Eu estou usando o limão tai chi. Na massa do bolo, só vai as casquinhas, tá, gente? Não vai suco de limão na massa do bolo. Coloquei só as raspinhas de um limão aqui. Agora, eu preciso colocar aqui a farinha e o fermento. É só isso que está faltando aqui nessa receita. Eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. E eu vou colocando aqui aos poucos também. Agora, que está bem batida a massa. Olhem como que fica essa massa. Ela fica uma massa firme. Mas ela é uma massa cremosa, porque ela é amanteigada. Ela não pode ficar aquela massa bem fininha que escorre. Por último, agora, eu coloco uma colher bem cheia de fermento de bolo. Misturo bem para misturar o fermento. O forno já está quente em 180 graus. Quando eu começo a amassar um bolo, gente, eu já ligo o forno. E daí, quando o bolo fica pronto, a massa do bolo, o forno já está quente. Depois, eu vou colocar um recheio nesse bolo, gente. Vocês vão ver que fácil de colocar o recheio no bolo. Porque esse bolo vai ficar assim, ó, maravilhoso. Todo mundo gosta de um bolo assim. Olhem o bolo. Como que ficou. Maravilhoso. Eu já passei uma faquinha aqui ao redor para desgrudar. Essa forma, ela tem o fundo removível. Vai ficar mais fácil para tirar. Então, eu vou colocar um bolo, gente, eu vou colocar um bolo, gente, eu vou colocar um bolo, gente. Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma calda, uma cobertura para colocar nesse bolo, que é muito fácil de fazer, gente. Aqui eu tenho leite condensado purinho. O leite condensado é assim. Eu vou colocar aqui suco de limão. Eu espremi o limão e passei na peneirinha para não ficar gruminhos nenhum do limão. Agora, a gente vai colocando aos poucos e vai mexendo. Até ficar na consistência que a gente quiser. O suco do limão, em contato com o leite condensado, ele deixa o leite condensado firme. Ele vai ficando duro. Está bem firme. Parece que eu cozinhei. Então, agora, eu só vou colocar por cima do bolo. Então, agora, eu vou colocar o leite condensado firme. Então, agora, eu vou colocar o leite condensado firme. Gente, olha isso aqui. Eu estou assim, ó, babando de vontade de comer esse bolo. Se vocês soubessem o sabor que tem, gente. Muito delicioso. Então, essa foi a receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E quem não se inscreveu ainda no meu canal, gente, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação. Eu posto vídeo todos os dias. Receitas assim, ó. Deliciosas. Fáceis de fazer. Bem rapidinhas. Gente, sem palavras. Este bolo é assim, ó. Divino. Ó. 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 Ó.